Na zona sul de Teresina, os trabalhadores do Parque Piauí tiveram momentos marcantes nessa semana, depois que um comércio lá foi fechado pela polícia militar. A repórter Gorete Santos acompanhou hoje uma movimentação no bairro Parque Piauí, na zona sul da capital, onde os comerciantes fizeram um mato, uma manifestação. Gorete, como é que foi o dia? Chegou a ser um dia tenso por lá, Gorete? Não, Joelson, felizmente não. Foi tudo muito pacífico. Os comerciantes optaram por uma carreata. Eles pedem a reabertura do comércio de forma gradual. Dezenas de comerciantes no bairro Parque Piauí participaram desse ato na manhã de hoje, que a gente confere agora. A maioria dos lojistas no Parque Piauí manteve as portas fechadas na manhã de hoje. Já em frente a serviços considerados essenciais, como casas lotéricas, a longa fila se repetiu. A carreata foi a maneira escolhida pelo grupo de comerciantes para realizar a manifestação sem gerar aglomeração. Estima-se que existam cerca de 300 comerciantes no Parque Piauí. O movimento de hoje foi organizado por um grupo de aproximadamente 70. Os lojistas percorreram as principais avenidas do bairro e estenderam a carreata também ao promorar. A iniciativa ocorreu três dias depois da confusão envolvendo empresário e policiais militares. A ocorrência foi durante a fiscalização do cumprimento do decreto que proíbe o funcionamento de serviços que não sejam essenciais na capital. Hoje, a polícia militar esteve no bairro, mas a manifestação foi pacífica. Os lojistas defendem a abertura gradual do comércio, motivados pelo que ocorre em algumas cidades brasileiras. Para a gente tentar a reabertura do nosso comércio, pelo menos com uma porta, com um funcionário, aqueles que estão com funcionários sem estar de férias, que pudessem vir e seguir todas as recomendações. Para a gente tentar, porque as contas vêm, aluguel não está fácil, porque todas as contas ficaram para maio. Alguns dos aluguéis ficaram com parcelas, mas para pagar já em maio. Então como que vai pagar em maio sem receita há mais de 30 dias, entendeu? Então está bem difícil. Nunca mais trabalhei, só as contas chegando, dívida, a gente não tem como pagar não. Está difícil, viu? Muito difícil mesmo. O vírus existe, tudo existe, certo? Mas seguindo as recomendações, tudo com direito, a gente tem que trabalhar, tem que fazer alguma coisa. Uma situação muito complicada realmente, Joelson, né? A maioria da população se encontra nessa situação, mas a gente sabe da necessidade do distanciamento, do isolamento social. O prefeito Firmino Filho e o governador do estado também já estão fazendo estudos, já falaram sobre isso, dos estudos que estão sendo realizados para programar da melhor forma possível essa reabertura de forma gradual do comércio. Por enquanto, os decretos continuam mantidos e têm que ser cumpridos. E a gente conversa sobre isso agora com o novo comandante da Guarda Municipal aqui em Teresina, Coronel John Feitosa, está conosco e a gente fala a respeito dessas atribuições da Guarda Municipal. Na verdade, se ampliaram depois da pandemia, o que compete de fato, especificamente neste momento, Coronel John, à Guarda Municipal? Boa tarde. Boa tarde a todos que assistem à TV Cidade Verde, ao Joelson, a todos os nossos telespectadores. Na verdade, a Guarda está participando deste processo, desde o seu princípio, quando os decretos foram editados, no auxílio à fiscalização que é feita pela Prefeitura, para que os decretos sejam fielmente cumpridos pelos teresinenses. Nós temos a dimensão e compreendemos o sacrifício que cada empresário, cada profissional liberal faz nesse momento. Entretanto, nós temos como imposição para, inclusive, tomarmos maiores cuidados com a nossa saúde, com a saúde dos nossos familiares, o cumprimento do isolamento. É isso que a Prefeitura tem buscado fazer. Nós, já desde ontem, estamos conversando com os nossos guardas municipais, reforçando o espírito de trabalho deles, que é sempre de muita urbanidade, de muita atenção, cuidado com cada teresinense, para que nós possamos auxiliar o teresinense, fazer com que o teresinense também se sinta seguro neste momento que nós estamos fazendo esta travessia, que a gente possa chegar num momento oportuno com as autoridades municipais, as autoridades do Estado, do próprio país, principalmente as autoridades sanitárias e médicas, orientando o momento adequado e a forma como nós iremos retornar às nossas atividades. Nós cogitamos, pedimos a compreensão maior ainda da população para que a gente possa fazer, como eu disse, essa travessia. O que a gente espera, na verdade, é que não sejam necessárias prisões. Mas aí eu pergunto, senhor, quando que é necessário, na verdade, o uso dessa força? E a Guarda Municipal, ela tem a mesma competência para prender o cidadão como a Polícia Militar, por exemplo, em situações como essas? Olha, o nosso trabalho, ele vai ser, vem sendo feito e continuará sendo feito, certamente com muita paciência, muito diálogo, como eu sempre tenho dito. Nós temos convicção de que esse momento é muito tenso para todas as pessoas e nós não podemos acirrar mais ainda o momento que nós vivemos. A Guarda Municipal, todos os seus integrantes estão cientes da necessidade de manter o diálogo, de conversar, de fazer com que as pessoas, mesmo aquelas que ainda não compreenderam o que é que nós estamos vivendo, que não sabem a dimensão ou que não reconhecem a dimensão dessa pandemia, que elas possam ter essa dimensão, que elas possam compreender e possam contribuir. É um momento de sacrifício de todos. A Guarda Municipal, como instituição, ela pode e deve cumprir o papel que ela vem cumprindo, de auxiliar as atividades da Prefeitura, de conversar com o cidadão e de fazer cumprir o regramento que está imposto no momento, que é o do isolamento social. Jorge, tem uma pergunta. A minha pergunta está justamente ligada a esse aspecto. É que muitas vezes as pessoas esperam uma orientação e quando vem, na verdade, vem uma repressão. Como é que pode-se fazer um trabalho que ele não seja tão repressivo e seja mais de orientação? Como é que o senhor tem orientado os seus homens, agora na Guarda Municipal, para que esse trabalho seja menos forte e mais de orientação e de cuidado? Joel, a sua pergunta é muito oportuna. Como eu disse, nós estamos orientando, orientamos ontem e hoje, vamos manter esta postura. Coloquei, inclusive, o meu WhatsApp pessoal à disposição da população de Teresina para que nós possamos conversar, dialogar e resolver caso a caso. Essa é a postura que vem sendo adotada pela Guarda e que vai permanecer sendo adotada pela Guarda Municipal e pela Prefeitura. Entretanto, é bom que nós também, nesse momento, conclamemos toda a população de Teresina a buscar também fazer e ter esse tratamento urbano, cordial com as instituições. Nós somos a ponta de lança nesse instante que nós vivemos e nós estamos cumprindo a missão que nos foi dada. De certa forma, nós vamos buscar sempre esse tratamento cordial, educado, de diálogo e nós esperamos também que a população tenha esse mesmo comportamento em relação às instituições que estão à frente do cumprimento desses decretos que foram editados, tanto pelo Estado do Piauí como pela Prefeitura de Teresina. É esse o nosso objetivo. Os nossos canais de comunicação estão abertos. Qualquer empresário, qualquer profissional liberal, qualquer pessoa que precisar de orientação, que precisar de qualquer conversa, diálogo, nós estamos à disposição. Agora, pela manhã mesmo, nós atendemos pessoalmente inúmeros chamados de pessoas que gostariam de tirar dúvidas sobre o funcionamento da sua empresa e fizemos isso com toda atenção, com todo cuidado, orientando as pessoas do ponto de vista legal, inclusive dos riscos de saúde, para que a gente, como eu disse, façamos essa travessia com mais tranquilidade. Muito obrigada, então, comandante da Guarda Municipal, Coronel John Feitosa, pelas informações mais uma vez prestadas aqui ao Jornal do Piauí. Jó, Elson. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde, mais coronel John Feitosa. Boa tarde para você. Obrigado também, Gorete Santos. Obrigado pelas informações. É isso que nós esperamos, que as pessoas possam colaborar com o isolamento social, que a polícia possa fazer o seu trabalho sem riscos e que, ao mesmo tempo, a gente possa sentir aquela atenção. Porque esse momento é o momento de nós cuidarmos um dos outros, sabe? À distância, mas cuidarmos um dos outros. Quando eu falo cuidarmos, é saber o que as pessoas precisam, e é muita necessidade de informação, é saber que as pessoas precisam da minha distância, por enquanto, mas da minha atenção e da minha orientação. Então, é isso que a polícia precisa também compreender um pouco. Imagina você, está com dificuldades, está trabalhando, não consegue vender porque não tem gente na rua, porque empresário, nessa história, você fechou a porta, mas continua as contas vindo, o trabalho, continua pensando, raciocínio. E aí se depara com a polícia que te impede de fazer um trabalho num momento tão delicado. O isolamento é importante, é necessário nesse momento, protege saúde e protege a economia, mas é preciso que a informação chegue antes da repressão. E é isso que eu acho que a polícia vai buscar agora, ao lado da Guarda Municipal.